O local aqui do capotamento na Rodovia Euclides da Cunha, próximo a Himmelsen, tarde deste domínio. O veículo saiu da Rodovia e acabou parando aqui na área de escape, além do acostamento. Mais detalhes você confere no votoporangatudo.com.br. Informação de que duas vítimas foram socorridas pelo resgate e pelo SAMU. Obrigado.